Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos iniciando mais um Momento Jurídico. Bom, estamos iniciando aquele programa onde nós trazemos pessoas da nossa sociedade que tenham realmente informações importantes para todos nós. Hoje nós estamos trazendo uma médica, uma médica de grande valor e grande prestígio no nosso meio social, uma doutora em medicina, que nós vamos daqui a pouco aprofundar esse assunto com ela. Eu tenho curiosidade em saber como se deu essa dinâmica. É a doutora Cristiana Maia Nobre Rocha de Miranda. Ela é radiologista, formação dela aqui em Alagoas, pela UFAO. Depois passou uma temporada lá em São Paulo, retornou. Hoje ela coordena um serviço de imagem muito importante aqui em nosso estado. E não vamos nem gastar tempo com essas apresentações. No decorrer do programa nós vamos conversando e os senhores vão conhecendo melhor a doutora Cristiana Maia Nobre Rocha de Miranda, que está aqui conosco. Doutora Cristiana, eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso ambiente. Quero dizer que é uma honra para a casa, é uma alegria para a nossa equipe tê-la aqui. E que a senhora só venha brilhantar e somar prestígio ao momento jurídico, que já é hoje uma realidade, um programa bastante visível no nosso meio social. Então eu queria deixá-la à vontade para uma primeira consideração que a senhora achar conveniente para os nossos telespectadores. E dizendo mais uma vez que é uma honra tê-la aqui conosco. Por favor. Bom dia, doutor Jerônimo. Bom dia, telespectadores da TV Mar. É um imenso prazer poder estar aqui no dia de hoje. E gostaria de agradecer o convite do senhor por essa oportunidade. Nós aqui te agradecemos, viu? Você deixou lá o seu serviço e veio aqui conversar conosco. É um grande prazer. Eu sou médica radiologista e tudo que se refere à radiologia, a divulgar essa especialidade tão fascinante, para mim, será sempre um grande prazer. Maravilha. Muito bem. Ô, doutora Cristiane, eu queria inicialmente, é porque nós sempre fazemos isso aqui para levar ao conhecimento dos nossos telespectadores a sua formação. Você concluiu o curso médico pela UFAO e que ano? Concluí em 93. 93, né? Isso. E depois... Não, desculpa, eu entrei em 93, concluí em 98. 93, 98. Isso. Depois eu fiz residência médica em radiologia em São Paulo e fiz doutorado também em radiologia pela USP. Curso de medicina não tem mestrado pela USP. Certo. A gente faz doutorado direto. Direto, né? Tem a seleção para doutorado e a gente entra no doutorado direto. Então, eu fiz residência de radiologia. Certo. Dura quatro anos e depois eu fiz o doutorado, que são mais quatro anos em radiologia pela USP. Ô, doutora Cristiana, só para a consideração dos nossos telespectadores, a senhora fez mais do que um outro curso de medicina, né? Isso. O curso de medicina tem a duração de seis anos. Residência médica em radiologia tem uma média... O obrigatório são três anos, mas todo mundo faz quatro, porque é muita modalidade, é um campo que cresceu muito. Então, todo mundo faz quatro anos em média. Então, foram mais quatro de residência médica em radiologia e mais quatro de doutorado. Doutorado, né? E eu lhe digo aqui, lhe digo de presença física, que eu só tenho que lhe parabenizar, porque eu tenho essa convicção comigo, que ser médico, na melhor acepção da palavra, não é coisa fácil. Eu sempre costumo dizer, olha, você terminar, basta terminar, você terminar um curso de medicina é um sacrifício monumental, só para os jovens, só para os idealistas. Mas, doutora Cristiane, me diga uma coisa. Muito obrigada. Fico muito feliz com essas palavras. Eu estou dizendo isso de coração, viu? Eu sei que é sincero. Muito obrigada mesmo. Medicina não é fácil. Por isso que eu sempre que possível digo aqui, né? Na minha casa, na minha infância, os meus pais sempre se referiam aos médicos com muito respeito e com a mais elevada consideração. E é essa imagem dos meus pais, reverenciando os médicos, o respeito e a elevada consideração que eu trouxe para mim. Então, hoje, quando eu vejo um médico, eu tenho para com ele todo o respeito e consideração também. Embora existam as distorções, a gente está vendo aí que eu não quero mergulhar nesse assunto aqui, mas para mim, um médico é sempre uma pessoa que merece todo o respeito e consideração. Mas, doutora Cristiane, me diga uma coisa. O que foi que a atraiu para a radiologia, para a imagem? Por quê? Eu digo isso. A medicina, ela tem um campo vastíssimo, né? Um campo enorme. Tem a psiquiatria. Dentro da psiquiatria existem as subespecialidades. Tem a cirurgia abdominal. Tem a pneumologia. Tem a neurologia. Nas suas diversas vertentes. O que foi que a atraiu para a radiologia? A grande atração que eu tive... Foi na faculdade ainda? Não. Na verdade, eu... Durante... Depois da minha formação médica, eu ia fazer dermatologia, na verdade. Certo. Eu comecei a fazer clínica médica, que era pré-requisito para dermatologia. E durante a residência de clínica médica, foi que eu resolvi fazer radiologia, que eu me encantei pela radiologia. Ainda na universidade, né? Não. Já fazendo residência médica, fora da faculdade. Certo. E assim, o que eu vi... O grande encantamento meu pela radiologia, na verdade, foi a interação que tem com a anatomia. Então, a anatomia foi uma disciplina que eu achei fascinante na faculdade. Foi a disciplina que eu mais gostei durante a faculdade inteira. Que é uma disciplina que muita gente tem medo, que teme a anatomia. Tem que saber muito a anatomia. Muita anatomia, né? Então, eu comecei a ver os avanços também tecnológicos. É uma parte que eu gosto de tecnologia, de equipamentos, de avanços científicos, de pesquisa. Então, foi um encantamento... Foi, né? Muito grande. Baseado, principalmente, na anatomia. Anatomia, né? Já que você falou em anatomia, minha caríssima doutora, dentro da anatomia, qual era a parte que você tinha, assim, uma maior atração? Porque tem a osteologia, tem a parte de neuro, a neuroanatomia. O que era que lhe atraía mais ali? O que mais me atrai até hoje, na verdade, que aí eu... A angiologia também. Isso. Que aí eu transpus para a radiologia, é a parte do tórax. Eu acho fascinante o tórax. Exames de tórax e radiologia do tórax, eu acho fantástico. E a parte vascular, que é a de angiologia. A parte vascular. São as partes que eu mais gosto, dentro da radiologia. Apesar de que eu gosto de tudo, acho a radiologia um campo muito grande, fantástico. Olha, quando se faz por vocação, eu estou dizendo isso porque eu sinto isso na minha própria vida profissional, sabe? Quando se faz por vocação, tudo vem mais leve, tudo vem de forma mais espontânea. Eu estou há muitos anos fora da área penal, mas eu ainda consigo ler uma obra de direito penal de forma muito feliz, de forma, sabe, alegre. Essa aqui é a expressão, muito alegre, porque eu também me sinto um vocacionado na minha área, sabe? Coisa boa. É maravilha isso. A sua tese, vamos chamar assim, o seu direcionamento do doutorado foi para que especificamente? Na época que eu fiz doutorado, eu abordei traumatismo crânio encefálico. A gente fez uma correlação de dados tomográficos com a mortalidade em curto prazo, na cidade de Maceió. Na verdade, o doutorado foi pela USP, mas os casos, a gente selecionou os casos aqui, pacientes de HGE, e foi assim, uma casuística imensa. Foram mais de 700 casos. Foi um trabalho que teve, todo mundo elogiou na USP, porque a gente tem muito caso, né, aqui no HGE, são muitos pacientes vítimas de traumatismo crânio encefálico, em que a gente traçou essa correlação dos dados tomográficos com a mortalidade em curto prazo. É, né? Doutora Cristiane, me diga uma coisa, quem foi o seu preceptor lá na USP? O preceptor do doutorado foi o doutor Cláudio Campi, de Castro, que ele fica lá mais no INCOR. Como é, você escolheu, como é? Como é que se dá essa interação, o preceptor, o doutorado? A gente escolhe, assim, você tem que ter, tem a prova de seleção para doutorado, que aí você tem a prova que inclui prova de inglês, tanto escrita, como prova oral. É, inglês técnico, mas voltado para o técnico. Certo. Que inclui a prova escrita e oral também, e de escutar, também a prova de inglês, e tem a prova que você faz a seleção para o doutorado, você tem que apresentar a tese, tem que ter os trabalhos publicados para poder você ser apto a entrar no doutorado. E para isso, para você apresentar uma tese, você tem que ter um professor que seja vinculado ao programa de doutorado. No caso, eu procurei por afinidade o doutor Campi, que eu tinha conhecimento com ele, e foi ele, aceitou ser meu orientador, a gente fez o trabalho, ele aprovou e a gente ia discutindo. Discutindo, né? Isso. É uma coisa muito bonita isso, né? O doutorando com o mestre, vou chamar assim de mestre, aquela discussão, aquela conversa, ele direcionando, olha, não vá por aí, lhe sugerindo, bacana isso, né? Ah, é muito bacana, é um aprendizado muito bom, uma troca muito boa de experiência. Eu acho que o doutorando aprende muito com o seu orientador, aprende muito também com a estrutura de como é feito o doutorado. A gente tem uma série de créditos, que são as disciplinas a serem pagas para, não é só fazer a tese, você tem a parte da tese que tem que escrever, seis meses antes do término do doutorado, que duração de quatro anos, então seis meses antes eu tenho que qualificar a tese. Aí tem que passar por uma banca examinadora para ver se eles colocarem, os professores, avaliarem para ver se sua tese está apta para a defesa e ver se você pode apresentar ela na defesa. E os créditos também, a gente aprende muito. Para mim foi uma época muito boa, um aprendizado muito grande. Muito fértil, né? Isso. Doutora Cristiane, me diga uma coisa e é uma curiosidade que eu tenho, nossos telespectadores também têm, não é? No trauma crânio cefálico, no chamado TCR, né? A senhora sabe, pela imagem, antes se o paciente vai ter viabilidade de vida ou não? Tem alguns dados que predizem, alguns dados tomográficos que indicam a maior gravidade. Tem uma escala também de TCE, que é aplicada para TCE também, que é a escala de Glasgow, a escala de coma de Glasgow, que não serve só para TCE, mas serve inclusive para TCE, que ela vai avaliar alguns parâmetros, abertura ocular, resposta verbal, resposta motora, que ela vai avaliar. Quanto menor a pontuação, maior a gravidade. A abertura ocular, a senhora fala, aquele caso de midriase, miose, aquele... Isso. Na questão. Então, quanto, essa escala de Glasgow vai de 3 a 15. Então, o paciente que tem um TCE, que tem um Glasgow de 15, é um TCE leve, que ele está respondendo aos comandos, está verbalizando corretamente. Então, é um TCE leve. Um TCE que tem uma escala de Glasgow de 3, é um paciente que está em coma. Então, o prognóstico é pior. Fora isso, a gente tem alguns dados de imagem, principalmente da tomografia. O método que é mais realizado em TCE é a tomografia computadorizada. A ressonância, ela não é um método que é tão disponível em emergência. Além do mais, o paciente tem que ter uma estabilidade para fazer a ressonância magnética. Eu quero aprofundar com a senhora esse assunto. Mas, só voltando para a gente encerrar, fechar a questão do doutorado, o seu trabalho que exigiu tanta energia, eu sei disso, não precisa ninguém me dizer. Tanta energia, não sei se foi o seu caso, mas, de alguns casos, muitas horas insones, muitas noites mal dormidas, muita apreensão, muito estresse também. Transformou isso em alguma obra, alguma coisa? Não, a gente publica a tese e cria uma linha de pesquisa. Durante algum tempo, eu tinha uma linha de pesquisa que era voltada mais para abordar a TCE. Hoje em dia, que você vai trabalhando, vai vendo outras possibilidades, você vai mudando um pouco. Mas, assim, eu acho que a grande satisfação é a satisfação pessoal. Um enriquecimento, uma troca de aprendizado e um crescimento profissional mesmo. Certo, mas não há interesse não em fazer uma publicação? A senhora professora da UFAL, não há interesse não lá pela EduFAL, pela editora da UFAL, de publicar esse trabalho, não? Esse trabalho, ele é publicado, foi publicado pela USP. Sim, está para lá. E as teses da USP são todas publicadas e foi publicado. E fica lá no banco de dados, né? Isso, fica lá no banco de dados. Mas eu digo para tornar comercial. É, ainda não pensei nisso, na verdade, mas é uma boa sugestão, assim, quem sabe um dia... Claro. Eu agradeço a sugestão. Porque é energia que não é brincadeira se fazer esse caminho que a senhora percorreu. Eu fico realmente a pensar, sabe? Mas vale a pena. São coisas que dão a satisfação pessoal e agrega muito valor profissional também. Exatamente. Acho que teve horas, noites de insônia, como o senhor falou, mas depois que acaba, tudo vale a pena. Vale a pena. Resultado é muito bom. Doutora Cristiana, agora vamos já entrar num assunto que a senhora domina com rara proficiência. Quais são os exames de imagem que nós temos? A gente conhece o raio-x. Raio-x. Conhecemos também a ultrassom, a ressonância magnética. Quais são os exames que o radiologista hoje dispõe, tem à sua disposição para a sua atuação profissional? Certo, essa é uma ótima pergunta, doutor Jerônimo, acho que vai tirar muitas dúvidas de algumas pessoas, de a população. O médico radiologista, ele é um profissional médico que após a residência médica, que eu já falei que dura em média quatro anos, ele deverá, após o termo desse período, estar apto a realizar radiografia, mamografia, tomografia computadorizada, ultrassonografia e ressonância magnética. São os métodos que compõem a residência de radiologia. Certo. Então, assim, a radiografia, ele é um método que muita gente acha um método muito banal, um método simples. A gente olha para uma radiografia e acha um exame... Eu cresci, ouvindo falar em radiografia, né? É, acho um exame muito simples, muito fácil, mas assim, a descoberta do raio-x foi uma descoberta que revolucionou a medicina. É de 1895, se não me engano. De 1895, isso mesmo. Se não me engano. Foi um físico alemão chamado Reutig, que descobriu o raio-x e, assim, foi uma grande revolução, porque até então só se estudava o corpo humano por fora, externamente. Não se tinha acesso, isso é o corpo humano com vida, né? Não tinha acesso ao interior do corpo humano. Então, foi um grande avouroço, assim, na área de medicina, até socialmente. Esse físico, Reutig, recebeu o prêmio Nobel de Medicina em 1901 e, realmente, a partir desse raio-x foi que se começou a se desenvolver a radiologia. Não tinha algumas coisas, assim, que não tem muito a ver com medicina, mas são alguns fatos curiosos que eu acho importante. Não perca a situação, assim, a gente dá sempre uma informação em paralela. Eu tenho uma obra em casa chamada Grandes Inventos da Humanidade. E o raio-x está incluído, então, também a anestesia. Pois é, é muito fantástico. Mas o que eu achei interessante é que o físico, ele fez a primeira radiografia numa melancia. O primeiro elemento que ele colocou para radiografar foi uma melancia, depois foi uma mão. É, depois foi a mão, o que é o mais famoso dele, que foi quando difundiu, realmente, o raio-x, foi com a mão e a mão da própria esposa. Era a mão esquerda dela e tinha até aliança. E ele viu que tinha densidades. A parte que o raio não penetrava, ficava mais escuro. Mas o primeiro teste foi numa melancia. Isso. Mas, assim, a imagem final, que foi quando ele difundiu, que divulgou mesmo, foi a imagem da mão. Foi essa imagem da mão dela, como o senhor falou, que correu o mundo. E ele passou 15 minutos irradiando a mão da própria esposa. Na época dessa descoberta, não se tinha, assim, noção dos outros efeitos da radiação. Então, assim, tinha umas coisas muito curiosas. Elas tinham, teve um concurso antigo, naquela época, que era muito interessante. Eu achei, era beleza interna. Eram várias jovens que eles faziam a radiografia e tinham jurados para escolher qual era a anatomia mais bonita do esqueleto dela. Era novidade. Então, assim, loja de sapato. Fazia, tinha um aparelho de raio-x e fotografia, fazia a radiografia do pé do cliente, não era paciente, era o cliente, para ver como era a morfologia óssea, qual era o tipo de calçado que se adequava melhor àquele pé, o formato do pé. Usava a radiação para tratar a pele, dizia que a pele ia ficar mais lisa, mais bonita. Mas porque não se conhecia ainda os efeitos, né? Exato. E depois foi vendo que aquela radiação não poderia ser usada de forma indiscriminada, sem ter uma indicação médica. Foi quando se começou a aplicar ela para a parte de medicina também. Doutora Cristiana, agora voltemos a retomar, vamos retomar aquele momento em que a senhora estava descrevendo. Ultrassom, raio-x, ressonância magnética, cada recurso desse, vou chamar de recurso, ele tem uma aplicação direcionada. Por exemplo, tecido ósseo, por exemplo, raio-x, né? Como é que funciona isso? Então, só para... Só entendeu a minha pergunta, né? Entendi. Só para esclarecer, assim, tecido ósseo, os melhores exames para osso é radiografia e tomografia. Tomografia, né? A ressonância magnética, apesar de ser um método mais complexo, ele não é um método bom para osso, ele é um método fantástico para estruturas moles, para ligamento, cartilagem, menisco, ela tem uma definição anatômica e a qualidade de imagem muito boa. Abdômen é bom? Ressonância, fantástico. Os melhores métodos para abdômen é ressonância, tomografia e ultrassonografia. Só queria deixar clara, assim, uma dúvida que muita gente não sabe, doutor Jerônimo. A tomografia, ela é um método baseado em raio-x. Então, tanto a radiografia, como a tomografia e como a mamografia, são métodos baseados em raio-x. O princípio básico da formação da imagem é o raio-x. A ressonância magnética, ela é um método baseado em onda eletromagnética. Então, o que é que a gente tem na ressonância? A gente tem aquele aparelho que tem um gêntric, aquela abertura, na verdade, ele é um grande ímã. Dentro dele tem um magneto, que é um grande ímã, que ele vai gerar um campo magnético muito forte. Mas, assim, não é pouca coisa forte. É muito forte, muito superior ao campo magnético da Terra. E, assim, a gente gera pulsos de radiofrequências, juntamente com esse campo magnético, que vai gerar o sinal de ressonância magnética. Então, não tem radiação, não tem raio-x. E a ultrassonografia, ela é um método baseado em onda sonora. Então, também não tem radiação. Nem a ressonância magnética, nem a ultrassonografia usam raio-x. Elas usam princípios diferentes de energia. Agora, a tomografia, ela usa raio-x. A ressonância magnética é hoje o que se chama de... é o que se chama de prática de ponta, em termos de imagem? Ou tem coisa já mais avançada? A ressonância é considerada o exame mais sofisticado, é o exame mais complexo dentro da radiologia diagnóstica por imagem. A gente tem um outro exame também, que se chama PET-CT. PET-CT, né? É o PET-SCAN, né? É, o PET-SCAN. Certo. Então, esse PET-SCAN, ou PET-CT, ele é um método de medicina nuclear, junta, acoplado ao método de tomografia. Então, todo exame de medicina nuclear, ele vê muito a fisiologia de um órgão, que é o PET. O CT, para fazer o CT, ele é um método de tomografia. Então, todo método de radiologia diagnóstica por imagem, é um método anatômico, morfológico. Então, o grande avanço do PET-CT foi porque ele juntou o dado funcional do PET com o dado anatômico da tomografia. É do mesmo aparelho isso? Do mesmo aparelho. Mas com alguma modificação, eu acho, né? É, ele é um princípio diferente. A gente tem que injetar no paciente o FDG, que é um radiofármaco, flúor de exóxido de glicose, que ele é ávido por glicose. Então, todo tumor, todo processo inflamatório, ele vai captar mais o FDG. Então, a gente vai fazer o exame e eu vou fazer tanto a tomografia como o exame de PET e a gente vai ver a área que está captando, que está, entre aspas, brilhando mais. Vai ficar mais intensa, eu vou conseguir ver que aquela estrutura está captando, então, provavelmente tem um tumor, provavelmente tem uma lesão inflamatória. Então, é um método fantástico que se aplica muito para a oncologia. A principal aplicação do PET-CT é a oncologia. A ressonância é o método mais complexo que a gente tem de radiologia e diagnóstico por imagem, mas, assim, não é um método que pode ser utilizado para tudo. Todo método dele se complementa e, como o senhor falou, a própria radiografia ainda tem muita importância. Tem muita importância ainda, né? Tem muita importância. Assim, tem determinados tumores ósseos que a radiografia, ela fornece dados muito melhores. Então, assim, ela nunca vai perder seu papel. Tem exames de idade óssea que a gente faz radiografia de punho, que a radiografia também, ela é muito indicada. Eu vou querer aprofundar esse assunto com a senhora no segundo segmento. Certo. Agora, eu lhe pergunto, doutora, eu já fiz um exame de ressonância magnética. Eu já fiz. Eu confesso que eu tive que criar um método, vou chamar método, para que eu ficasse de forma confortável. Eu me lembro que eu fiz a volta em torno do aparelho, o que eu fiz era vazado atrás e quem está ali dentro daquele tubo ali fica numa situação. Há pessoas que não fazem de jeito nenhum? Há pessoas que têm claustrofobia que não conseguem ficar num aparelho de ressonância magnética. Tem que sedar, então? Tem que sedar. Às vezes. Lá na clínica que eu trabalho, que é a MediRádios, a gente tem disponibilidade de anestesista e faz exame também com sedação. Ah, lá tem anestesista? Tem. Sedaçãozinha leve? É, depende do caso, depende da indicação. A gente pode ser uma sedação leve como uma mais profunda. Dependendo do tempo que vai ficar no aparelho. Isso, depende do tempo e da tolerância do paciente. Então, a gente tem pacientes que realmente só fazem sob sedação. Tem pacientes que com a conversa, conhecendo a sala, se acalmando, às vezes fica um acompanhante dentro da sala com ele. E pode ficar acompanhante? Pode. Ou um acompanhante ou alguém da enfermagem. Se evita ao máximo. Agora não pode levar um chato para dentro da sala porque ele fica quer interferir, né? Fica perguntando as coisas, né? É, ninguém vai... É, na verdade, assim, a gente evita ficar acompanhante porque o exame demorado. A ressonância demora em média meia hora, a pessoa fica lá dentro da sala sem necessidade, só em último caso. Mas, se tem esse recurso também. Eu acho que uma boa conversa, muitas vezes, ajuda a desmistificar também. Certo, é preciso desmistificar exatamente. E tem assim, tem outros recursos. Lá na clínica, nós temos dois equipamentos de ressonância magnética. Chegou um aparelho novo recentemente e que a abertura dele do GENTRI, aquele ar, aquela abertura chama GENTRI. Ela é maior. Então, é um aparelho mais confortável para o paciente e que, geralmente, esses pacientes que têm claustrofobia preferem um aparelho que tenha uma abertura maior. Não é um aparelho de campo aberto. Também é bom especificar isso. Tem dois tipos de ressonância. Tem a ressonância de campo aberto, que é uma ressonância que tem uma potência muito baixa. E tem as ressonâncias de campo fechado, que é o túnel. A ressonância que é o túnel, ela é melhor. A ressonância que é a qualidade de imagem gerada, que o campo magnético é muito superior. Então, ela é uma ressonância maior. Essa de campo fechado, ela tem a opção de ter um GENTRI normal e ter o GENTRI mais aberto. A abertura é um pouco maior do que o habitual. Isso é mais confortável para o paciente. E só de respeito ao paciente, né? Não de respeito à qualidade do exame, não, né? É, também. Esses aparelhos de ressonância, eles melhoraram muito. Então, eles, tanto melhoram, esse novo que chegou na clínica, tanto melhorou a abertura, o GENTRI, a abertura maior, são 10 centímetros a mais, como também tem uma série de resoluções. Eles não só melhoram só a abertura, eles também aprimoram softwares, eles fazem uma série de modificações. O doutor Cristiano, deixa eu contar um fato aqui. Isso é muito. Eu fui fazer um exame, eu apareci com dores na coluna e fui fazer uma ressonância magnética. E fui introduzido lá no ambiente do aparelho e começou o exame. Eu perguntei, quanto tempo foi a previsão de exames? 40 minutos. Então, me preparei para viver ali 40 minutos. E quando nós estávamos no exame, já no final, porque eu tenho um método próprio, quando eu entro ali, eu me transponho, eu imagino em outro local. Eu me transponho para uma praia, para outro ambiente, eu esqueço aquilo ali. Tenho me dado bem, já fiz uns 3 ou 4 exames, já fiz. Quando nós estávamos já, e fica aquele tatatatá, e aqui e acolá dá um tiro, né? É. Quando eu já estava bem avançado, eu achava que estava bem avançado no exame, de repente, houve aquela queda brusca, ficou tudo escuro, aquele silêncio. Aí eu perguntei, o que é que está havendo? E uma pessoa disse, faltou energia. Faltou energia, então eu pedi, me tirem daqui. E me tiraram, e eu disse bem assim, mas nós vamos ter que recomeçar tudo de novo. E a, não sei se foi a médica, se era uma médica ou uma técnica, disse, olha, nós vamos ver se o apanhado de imagem, se ele ficou... O suficiente. O suficiente, se não, a gente vai começar tudo de novo. E para a senhora ter ideia, eu saí do ambiente, tive que me trocar de novo, fiquei fora, inclusive, e daqui a pouco, acho que um eletricista foi lá e me chamou e disse, olha, ficou bom. Então nós vamos começar dessa parte. Então fizemos mais 10 minutos. É, são coisas assim, excepcionais, que podem ocorrer... Eu imagino. Aqui no nosso meio até que tem queda de energia mais frequente, às vezes coincide de ter. O correto de uma clínica é ter um gerador. Tem um gerador, né? Ou vocês têm lá na mediática, não sei? Tem, tem gerador. Às vezes demora um pouquinho para o gerador entrar. Ele não entra imediatamente, não? Não, às vezes demora um pouquinho, assim, um pouquinho que eu falo são alguns segundos, assim, que para quem está dentro da máquina, às vezes demora, mais do que o normal, exato. Mas, assim, é coisa rápida, demora alguns segundos e volta, o aparelho volta ao normal. Doutora Cristiana, recebi a informação do nosso diretor de estúdio que esse primeiro segmento nosso já se encerrou. Mas eu quero voltar num segundo momento, eu quero aprofundar com a senhora, para os nossos telespectadores, cada método desse de imagem, vamos chamar de método de você captar a imagem e como se dá a aplicabilidade. E vamos tratar de mais algumas curiosidades, como, por exemplo, se o SUS, se ele cobre os pacientes do SUS, se todos eles têm acesso, por exemplo, a um PET scan, a uma ressonância magnética. Me parece que é coisa complicada, porque, nas vezes que eu fui fazer, teve que consultar. Eu tenho um plano de saúde bastante significativo, mas, mesmo assim, teve que consultar. Acho que liga para São Paulo para autorizar. Eu quero voltar tratando com a senhora sobre esses temas e sempre agradecendo e dizer que é uma honra tê-la aqui no nosso meio e que a senhora, certamente, virá mais vezes, sempre que houver um tema momentoso, um tema da hora, nós iremos convocar a senhora novamente. A honra é toda minha. Muito obrigada. Até já. Muito obrigado, dizemos nós. Meus carinhos telespectadores, não saiam daí, porque nós voltamos num instante. A CL Investimentos é uma empresa que trabalha com imóveis próprios. Quando precisar loucar ou comprar um imóvel, procure a CL Investimentos. Aqui, só loucamos e vendemos imóveis próprios. Por isso, damos garantia de um investimento seguro. Quando o assunto é o seu carro, além de escolher a marca líder, escolha também a concessionária que faz mais por você. Por isso, a Blumarie oferece o melhor atendimento em serviços, peças e acessórios. E ainda tem as melhores negociações, sendo totalmente certificada pelos padrões Fiat de qualidade e líder de mercado em seu segmento. Fiat Blumarie, a marca do seu carro. Avenida Gustavo Baiva, Mangabeiras. O filé do Zezé é a melhor opção. Temos um cardápio variado de churrasco e comida caseira. Churrasco de picanha preparados de um jeito todo especial. Zezé em casa, 3313 4004. O Borrachão você já conhece. Aqui você encontra uma infinidade de produtos, sempre com o menor preço. Dá uma olhada. Compressor de ar da Pressure, 24 litros, 116 libras, por apenas R$ 749,90. Tem ainda aspirador industrial da RID, por apenas R$ 549,90. E na linha automotiva ainda tem parabrisas. A partir de R$ 219,90 e você não paga a mão de obra. Corre para o Borrachão, 3336-4646. Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos retornando, conversando aqui com a doutora Cristiana Maia. Uma eminente médica aqui do nosso estado. Doutora, eu gosto sempre de dizer, porque esse título é muito importante. Isso custou a ela um esforço monumental, apesar de ser uma jovem, mas é um esforço muito grande. E a responsabilidade está aqui batendo esse papo conosco e até desvendando essas curiosidades que nós, que não somos iniciados, temos. Eu, pelo menos, eu volto a dizer, quando eu fui fazer a ressonância magnética, eu fiquei olhando aquele aparelho e perguntei a mim mesmo, será que eu escapo? E graças a Deus eu escapei, mesmo numa delas havendo aquela intercorrência da falta de energia. Mas, doutora Cristiana, diga-me uma coisa. A senhora, como uma médica, nesse nível de medicina que a senhora pratica, a senhora está sempre aqui e acolá fazendo investigações, né? Fez um trabalho, eu tenho conhecimento que a senhora fez um trabalho recente e ele foi apresentado na Áustria, no Congresso. Que Congresso foi esse? Foi no Congresso Europeu de Radiologia, tem um congresso que tem todo ano em Viena, na Áustria. Sempre em Viena? Sempre em Viena, isso. É importante esse congresso? É muito importante, é o terceiro maior congresso de radiologia do mundo. Do mundo, né? Os dois maiores são nos Estados Unidos e o terceiro maior congresso de radiologia fica em Viena, na Áustria, que é o ECR, Congresso Europeu de Radiologia. E é um congresso fantástico. Esse ano, de 2018, a gente mandou pela Medi Rádios e juntamente com a UFAO, três trabalhos para serem apresentados, que foram aprovados, que foram apresentados durante o ECR. Os três, nesse ano, foram sobre PET-CT. Um era a aplicação da mama no PET-CT, o valor do PET-CT no câncer de mama. O mama, né? O outro trabalho foi sobre melanoma, era um título que era melanoma da cabeça aos pés, a detecção pelo PET-CT. Então, eram todas as características de PET-CT. A gente tem uma casuística muito grande na Medi Rádios de pacientes com melanoma que submeteram a PET-CT. E o outro trabalho foi as manifestações não neoplásicas, captações não neoplásicas de PET-CT no tórax, que a gente tem um caso aqui em Alagoas, tem muitos casos de pacientes de tuberculose, teve criptococose também, que é uma doença fúngica que pode acometer o pulmão e que simulava um tumor pulmonar. E, na verdade, não eram alterações neoplásicas. Não é fácil fechar o diagnóstico, né? Às vezes, não. Tem que ter uma interação muito grande. O PET-CT, lá na clínica, trabalha eu como radiologista, a doutora Carla Jota e a doutora Márcia, que é médica nuclear. Então, o laudo de lá da Medi Rádios sempre é um laudo conjunto do médico nuclear, que é a doutora Márcia, e ou comigo ou com a doutora Carla. Então, é uma interação muito boa. A gente discute muito os dados funcionais do PET com os dados tomográficos, com aspecto tomográfico e a gente agrega um valor muito grande ao diagnóstico. Acho que essa dupla, essa interação entre a gente, entre o médico nuclear e o radiologista faz muita diferença. Como é que o médico nuclear, ele entra nisso aí, né? O médico nuclear é que é o médico que é responsável. O médico nuclear é um médico? É um médico. Pode ser um engenheiro? Não. Quer dizer, não seria um médico, seria um engenheiro nuclear? Não, isso é uma dúvida que muita gente tem. Eu tenho, eu estou perguntando. O médico nuclear é uma especialidade médica. A gente tem uma médica nuclear, que é a doutora Márcia, da Medi Rádios. Então, ela fez o curso de medicina. Depois do curso, a residência médica dela chama medicina nuclear. É uma residência médica. E o que é que faz esse médico? Ela faz exame de cintilografia, óssea, densitometria. Faz várias cintilografias também. Reinal, cintilografia cardíaca. São métodos de medicina nuclear. E faz o PET-CT também. Então, ela é responsável pela condução do FDG, que é o radiofármaco. E acompanha o exame e a gente discute o resultado. A gente dá o laudo em conjunto, da radiologia com o médico nuclear. Já se falando em laudo em conjunto, me vem uma dúvida. Olha, esses laudos, eles são sempre assinados por... Ele é sempre assinado por marinho médico, o que é uma responsabilidade muito grande. Porque ele vai fazer um relatório, se eu tiver equivocado, me corrija. Ele vai fazer um relatório e vai dizer, ele vai fechar, dizendo, já apontando qual é a patologia. Isso. Muitas vezes a gente consegue apontar a patologia realmente. Não é obrigatório, doutor Jerônimo. A obrigatoriedade formal é ter um médico radiologista que assine o laudo. Aqui, lá na MediRádios, a gente é o único serviço do Estado que tem dupla assinatura. Então, todo o laudo de tomografia ou ressonância e do PET também, do PET-CT, são dois médicos que avaliam. Então, tem o primeiro médico que lauda, no caso de tomografia e ressonância, e tem o segundo médico que revisa o exame e que vai à assinatura dele. Ele assina junto. Então, é uma dupla assinatura. É importante isso para evitar... É importantíssimo. É eventual equívoco, né? Isso. Eu acho que equívoco sempre pode ocorrer. O ser humano é falho, né? Tem o potencial, tem meio de a gente reduzir, conseguir reduzir essas falhas humanas. Então, a dupla leitura é uma segurança. É uma segurança para o profissional, é uma segurança para o paciente e a segurança maior também para o serviço. Você vai emitir laudos de qualidade. Você sempre vai ter outra pessoa que vai revisar todos os laudos. É importante que os profissionais tenham uma formação muito boa também. Então, isso são coisas que diminuem a chance de erro. Então, na nossa equipe também, a gente conta com profissionais que são muito qualificados. Então, isso torna o serviço mais tranquilo, mais prazeroso e com uma confiança maior para a gente. Muito bom. Doutora Cristiana, uma outra dúvida que me ocorre agora, e nós estamos aqui para afastar essas dúvidas, ou pelo menos esclarecer. Eu sou médico, tá certo? Eu sou médico, uma hipótese. Eu, então, requeiro, vou usar a expressão essa, eu requeiro que o paciente faça um exame de imagem e já digo, por exemplo, uma ressonância magnética. Quando chega lá, pode ser que o radiologista entenda que para aquele caso ali, em vez de ser ressonância, é melhor ultrassom, por exemplo, rodando uma situação grosseira. Pode haver essa situação? Pode. E aí, como é que fica? O ideal é conversar. O ideal, assim, é que haja uma interação entre o radiologista e as especialidades médicas. Eu acho que isso é uma coisa muito salutar, essa interação entre as especialidades e que todo mundo tenha a ganhar. Eu acho que é uma troca de experiência e que só o benefício final vai ser para o paciente. O paciente que vai fazer o exame de uma melhor forma, com a indicação mais precisa, e que vai chegar a um resultado final satisfatório. Claro. Então, essa interação sempre é muito boa. A gente procura sempre conversar. Conversar, né? E ter um diálogo respeitoso com o colega, com o médico solicitando. Sem nenhum demérito, né? Isso, com certeza. Eu acho que a área, cada um tem sua área de atuação. Não ocorre isso às vezes, doutora? Ocorre. Ocorre, né? Ocorre, mas sempre se resolve. Eu sei como é. Eu estou me colocando no lugar de um médico, né? Porque, por exemplo, se eu sugerisse, né, no exame, ultrassom, por exemplo, e o radiologista me ligasse, né? Isso ocorre uma ligação telefônica, né? Esclarecendo por que seria melhor para o paciente aquele exame. Eu tenho a impressão que isso não há nenhuma descortesia, não há nenhum desrespeito. Não, não. É uma relação muito salutar. O radiologista é com os colegas. Já pegando já essa linha de informação, eu queria que a senhora, em breves traços, rapidamente, da medida possível, claro, dissesse a indicação, por exemplo, raio-x, ultrassom, ressonância magnética, mamografia e o tal do PET-CT, né? PET-CT, é. Vamos dizer, radiologia é indicada para quê? Radiografia é... Radiografia. Radiografia. A radiografia, ela é indicada muito para a parte óssea, se tem a suspeita de um tumor ósseo, se tem suspeita de uma fratura também, ela é indicada para a idade óssea também, que é a radiografia do punho. Exato. Por que isso é importante? É, para ver, acompanhar o crescimento da criança, criança que tem baixa estatura, ou criança que está crescendo mais do que o normal. Então, são indicações da radiografia. Uma radiografia que representa 90% em média dos exames solicitados de raio-x, é a radiografia do tórax. A radiografia do tórax é a radiografia que faz parte da grande maioria dos pré-operatórios. Então, é um exame rápido, com pouca radiação. O que é que ele mostra? Em pré-operatório, ele vai ver se tem alguma doença que contraindique a cirurgia, se tem algum nódulo, se tem algum padrão. A radiografia? A radiografia. Se tem algum nódulo, se tem alguma massa, se tem alguma alteração pulmonar, alguma área, pulmão reduzido de tamanho. Mas ele não é para estruturas duras? A radiografia? Sim. Não, mas ela é muito boa para a A também. Ela é muito boa para o pulmão, ela é muito boa. Para eu estudar pulmão, os melhores métodos são a radiografia e a tomografia. Ah, certo, certo, certo. Então, assim, voltando para a radiografia, as maiores aplicações dela é na parte óssea e na parte do tórax. Do tórax, né? Do tórax, ela é um método sensível, mas pouco específico. Às vezes, a gente detecta um nódulo, mas provavelmente vai ter que ir para uma tomografia para a gente avaliar melhor. Assim, aprofunda com outro método, né? Isso, mas ele é um método mais de rastreamento. Cabeça também é bom a radiografia? Não, não é um método bom. Não é um método bom. A tomografia é bem superior. Bem superior, né? Para seios de afaste, por exemplo, que você vai ver se o paciente tem sinusite. Era um método que fazia muito quando não se tinha tomografia. Ah, certo, certo. A tomografia, ela é um método fantástico. Só para falar um pouco, assim, da evolução da tomografia rapidamente. A tomografia, ela foi um método que surgiu em 1972. Então, para a gente fazer um contraponto com o raio-x, que foi em 1895, foi um longo caminho percorrido. Então, só em 1972 que surgiram os primeiros tomógrafos. Ah, certo. Nós que fazemos parte da MED Rádio, temos um grande orgulho, porque nós trouxemos o primeiro tomógrafo multi-slice de Alagoas, que é um tomógrafo que... a terceira geração de tomógrafo é um tomógrafo mais rápido, faz corte submilimétrico, a qualidade de imagem muito boa, fantástica. Então, assim, a gente tem esse grande orgulho de ter trazido, de ser o pioneiro, em trazer essa tecnologia para Alagoas. Os outros tomógrafos eram tomógrafos mais lentos. Então, a terceira geração, que foi o multi-slice, foi o grande avanço. Avanço, né? E a tomografia, ela é empregada para várias partes do corpo. Tanto parte óssea, como parte pulmonar, como a parte vascular, até tomografia cardíaca se faz de coronárias. A parte cerebral também é muito boa. abdominal também, a tomografia tem uma ampla gama de aplicação. Ela é muito boa para a estrutura cálculo renal, é um método fantástico. A ultrassonografia, ela tem várias aplicações, quando se fala em ultrassonografia, se lembra muito a ultrassonografia obstétrica, que a grávida faz, o pré-natal, é um método de acompanhamento. Coloca aquele elemento lá do gel, né? Então, coloca o gel, é porque tem que ter o gel, o ar, ele não, ele barra a onda sonora. Então, por isso que o paciente tem que fazer jejum também. Aquele gel não é para deslizar o aparelho, não, né? Também, para deslizar e para barrar a onda sonora. Se eu tiver o ar interposto entre o transjutor, que é o aparelhozinho que coloca, e a superfície do paciente, o ar, ele vai barrar a onda sonora. A onda sonora não vai penetrar adequadamente. Por isso que se coloca o gel. O gel é a base de água, a água emite muito bem a onda sonora. Então, ultrassom, para que ele não é bom? Mudando de foco. Ele não é bom para a estrutura que contém a ar, nem estrutura óssea, que são duas estruturas que barra a onda sonora. Por isso que ela não é boa para pulmão. Não consigo fazer ultrassomografia do pulmão, não consigo ver nada. Ela é boa para derrame pleural, que é líquido, mas para pulmão, para pneumonia, ela não é boa. Para estrutura óssea, para ver uma fratura, um tumor ósseo, também não é um exame mais adequado. Aquela reação de joelho, onde há com líquido, é boa? Ela até que consegue ver, mas o melhor método padrão ouro para joelho é a ressonância magnética. Ressonância magnética é um método fantástico para músculo esquelético. A resolução de imagem é muito boa, muito superior da ultrassomografia. A ultrassomografia é um método muito bom, por exemplo, para a vesícula biliar. Então, se o paciente tem uma suspeita de cálculo na vesícula, o leigo chama pedra na vesícula, não adianta eu fazer uma tomografia. A tomografia detecta muito pouco cálculo biliar, enquanto a ultrassomografia é um método fantástico. Eu consigo ver muito melhor um cálculo pela ultrassomografia do que pela tomografia. Que a pessoa pensa, não, a tomografia é um método mais sofisticado, mais complexo, eu quero ver minha vesícula pela tomografia. E a gente muitas vezes não consegue ver, porque a tomografia é um método baseado em contraste de densidade. A gente sabe que a vesícula biliar, ela é repleta de bile. A bile é composta de gordura. A maioria dos cálculos biliares também são de gordura. Então, não tem uma interface, não tem um contraste entre o cálculo e a bile na tomografia. Então, eu vou ver uma imagem só. Uniforme dentro da vesícula, o conteúdo da vesícula normal. A não ser que o cálculo tenha bilirrubinato de cálcio. Eu consigo ver pela tomografia. Ou seja, há uma série de detalhes, né? Isso. São métodos que se complementam, sabe, doutor Jerônimo? E todo método tem o seu valor. A ressonância, ela é mais para músculo esquelético, para parte abdominal, ela é muito boa para a parte neurológica. E mamografia é um bom exame? Mamografia é um exame fantástico, é um exame de rastreamento, é obrigatório para pesquisa de rastreamento de câncer de mama. É um exame que é aliado à ultrassonografia. É melhor do que a ressonância magnética? Não é que ele seja melhor, ele é melhor para algumas situações. Ah, certo. Ele é um método de rastreamento, então não é toda paciente que vai precisar fazer a ressonância magnética da mama. A mamografia, ela é um método de rastreamento, é um método mais fácil. É um aparelho específico, é? Um aparelho específico, baseado em raio-x. Ele tem uma pola de raio-x dentro, mas ele vai gerar... Quer dizer que o serviço compra um mamógrafo, né? Compra um mamógrafo. Por exemplo, a mamografia, ela é muito superior à ressonância magnética para a pesquisa de microcalcificações, que é uma das manifestações do câncer de mama. A ressonância magnética dificilmente consegue ver alteração relacionada à microcalcificação. Então, a ressonância não substitui a mamografia, ela complementa. Ela pode ser feita posteriormente, adicionalmente. Doutora, esses exames, você só falou em contraste. Certo. Há algum risco para o paciente? Contra... Eu melhoro a pergunta e vou alongar mais ela. Esses métodos de exame por imagem, oferecem algum risco para o paciente? Risco, não. Não tem risco nenhum. Nenhum, né? O exame, como eu falei, radiografia, tomografia e mamografia são métodos baseados em raio-x. O raio-x, a gente sabe que ele é uma onda eletromagnética que tem o potencial de ionizar a matéria. Então, ele não pode ser feito de forma indiscriminada. É um método que tem radiação. Hoje em dia, dificilmente se aplica uma radiação de uma forma indiscriminada. Todo serviço tem controles rígidos de proteção radiológica, tanto para as pessoas que trabalham como para os pacientes. E os próprios aparelhos também. Eles bloqueiam a dose de radiação. Se você, por engano, seu técnico quiser colocar uma dose mais alta, o próprio aparelho vai bloquear aquela radiação e não vai permitir. Então, assim, ele teria se fosse de uma forma indiscriminada, que não o risco seria da radiação, que ocorria muito no passado. Hoje em dia, a gente não tem. Ressonância magnética e ultrassom não tem radiação ionizante, são métodos que não tem risco nenhum para o paciente. Em relação ao contraste, o contraste é utilizado em tomografia e em ressonância magnética. É uma substância que é injetada via endovenosa. Ele não tem risco também, riscos... O único problema do contraste, na verdade, é o potencial de alergia. Ele tem o risco de desenvolver uma reação alérgica. O contraste de tomografia é um contraste iodado, ou seja, ele é a base de iodo. Então, por ele ser a base de iodo, ele tem o risco de desenvolver uma reação alérgica no paciente. Mas, assim, é uma coisa muito tranquila, doutor Jerônimo, porque a grande maioria de reação alérgica ao contraste são reações leves. O que é que é uma reação leve ao contraste? A urticária, o paciente fica com a coceira na pele... O vômito, pode dar vômitos. Pode dar vômitos, pode dar uma coceira na garganta, uma falta de ar, mas todas essas reações alérgicas são reversíveis. Então, a grande maioria é revertida na hora. É importante que você tenha a estrutura física, que tenha o equipamento e, principalmente, a estrutura humana. que sua equipe seja treinada para reverter essas reações. Doutor, e como é que está o SUS? Como é que está o Estado, a administração, no sentido de adotar os cidadãos a ter acesso a esses exames? Como é que está isso, hein? Então... É fácil, por exemplo, me permita, é fácil uma pessoa do interior do Estado, num lugar bem distante, é fácil ele ter acesso, por exemplo, a uma ressonância magnética? Uma ressonância, o SUS... A senhora conhece isso? Pode falar sobre isso? Posso, posso sim. O SUS, ele trabalha com o sistema, tem cotas para determinados exames. Então, às vezes, você não tem aquela disponibilidade imediata para realizar o exame, mas ele consegue se marcar. Para você ter uma ideia, assim, o PET-CT, ele é realizado pelo SUS. E ele é realizado, mas o paciente tem que marcar, agendar no CORA, que é um órgão destinado para isso, para fazer essa marcação. E ele consegue fazer o PET-CT, consegue fazer uma ressonância. É caro um exame desse, doutora? Por exemplo, eu vou lá, quero fazer, não quero o SUS, não quero nada. Eu quero pagar do meu bolso, é caro, você sabe formar isso? Ou o PET-CT? Um ressonância magnética, é um exame caro. É, um exame de custo moderado. É um exame de custo moderado, por isso que ele deve ser feito com indicações precisas. Mas não é todo cidadão que tem acesso, não, esse custo moderado, não é? É, não. Para a realidade nossa, não é? Não, não é. Por isso que tem todos, é importante que haja uma indicação precisa daquele método, que nem sempre é preciso fazer uma ressonância. De repente, você pode resolver o seu problema de saúde com um método mais simples, como às vezes também você vai perder dinheiro, fazer exames que não vai chegar no diagnóstico final. Então, sempre é importante que haja essa interação com o médico, que essa relação médico-paciente seja bem exercitada, que o paciente confie no médico que vai solicitar o exame, que saiba conduzir aquele caso da melhor forma possível. Em geral, o SUS tem acesso aos métodos de imagem, não é um acesso mais fácil, como um exame de convênio, nem um exame particular, mas existe o acesso. Tem clínicas que são credenciadas pelo SUS, tem hospitais que são credenciados pelo SUS, o número é mais limitado, mas existe essa disponibilidade. Nós estamos bem servidos de imagem aqui em Alagoas, não precisa sair daqui para fazer fora um exame, mas nós estamos bem servidos aqui? Com certeza, nós estamos muito bem servidos. Os aparelhos são tudo... O mundo, na verdade, é globalizado. Então, o mesmo aparelho que existe aqui, existe nos Estados Unidos. O aparelho, assim, os principais fabricantes ou são da Alemanha, ou são dos Estados Unidos, ou são do Japão, mas eles circulam no mundo todo. Então, o mesmo aparelho, ele está em vários locais, pode estar em vários locais diferentes, em vários locais do mundo. Não existe essa diferença. O conhecimento é uma coisa que ficou mais acessível a todos. Então, os aparelhos também, a inovação tecnológica chegou em todos os cantos do mundo, não tem diferença. Os aparelhos de radiologia acompanharam muito o avanço tecnológico. E, assim, o importante é que os profissionais também acompanhem esse desenvolvimento. Não adianta você ter um aparelho bom se você não sabe otimizar aquele aparelho. Então, é importante que o radiologista, que ele otimize, que saiba extrair do aparelho, que tenha acesso a trabalhos científicos, a pesquisa, que saiba extrair o melhor daquele aparelho, para o resultado final ser melhor. Doutora, a senhora é coordenadora, me corrija se eu disser equivocadamente, a senhora é coordenadora do serviço de imagem, vou chamar assim, de um grande centro aqui de imagem, que é a Medi... Medi... Medi Rádios. Medi Rádios, né? Na verdade, eu sou coordenadora do serviço de tomografia e de ressonância magnética da Medi Rádios. O que é que faz um coordenador? O coordenador... O coordenador coordena, sim, mas o que é essa coordenadora? Não, então, o coordenador, ele tem que fazer uma interação, uma integração entre todos os membros da equipe, tem que conciliar os interesses da clínica com os interesses da equipe médica, com os interesses da equipe de enfermagem, com os interesses dos pacientes, fazer que aquele serviço flua da melhor forma possível, criar sistemas de supervisão, que avaliar a qualidade do exame, de implementar padrões de qualidade, de ver os números do serviço, e ter essa interação constante. Maravilha. Maravilha. Doutora, o radiologista, ele não trabalha sozinho, ele tem que estar cercado de uma equipe, né? Isso. Como é a sua equipe lá no serviço? Isso, eu gostaria até, foi bom o senhor ter falado disso, eu gostaria até de agradecer aos médicos radiologistas... Pode agradecer. ...da MediRádios, que trabalham comigo, com que eu tenho o grande orgulho e a honra de partilhar o meu dia a dia com eles, as nossas alegrias, os nossos desafios, é um grande prazer poder estar com eles todo dia. Além dos médicos radiologistas, nós também, dentro da equipe, temos que ter alguns outros profissionais. Claro. Então, tem que ter o técnico de radiologia, tem que ter biomédicos, biomédicos, eles operam equipamentos ou de tomografia ou de ressonância magnética. Tem que ter equipe de enfermagem, tem que ter uma recepção. E esse, eu também queria prestar um agradecimento a todos esses profissionais que integram a equipe, que sem eles, não seria possível realizar um trabalho de qualidade. E graças à contribuição deles, nós podemos realizar esse trabalho, a confiança que eles transmitem, tanto para nós, médicos, como para os pacientes, é uma coisa muito salutar. E gostaria também, não poderia deixar de também agradecer a todos que compõem a MediRádios, a parte administrativa, pela confiança depositada, em especial na pessoa do Dr. Rui Costa, que foi sempre um incentivador da radiologia, que vem trazendo grandes equipamentos para o nosso Estado e que disponibilizou um centro de alta tecnologia, que nos permite exercer a radiologia com sua maior excelência. Então, gostaria de prestar essa homenagem e agradecer a todos. E esse reconhecimento, esses reconhecimentos são importantes, né? Com certeza, ninguém é nada sozinho. Exatamente. E a senhora demonstra, doutor, uma virtude que a gente chama de reconhecimento. Os romanos diziam que nenhum ofício, nenhum dever é mais importante do que o reconhecimento junto com a gratidão. Então, mais uma vez, quero agradecer. Estamos já no final. Quero desejar muito sucesso, seja muito feliz, doutora, muito feliz, de verdade. E foi uma honra para casa tê-lo aqui. Muito obrigada, doutor Gerardo. O prazer foi meu e a honra também. Muito obrigada de coração. Muito obrigado, doutor. Meus carinhos telespectadores, muito obrigado mais uma vez por esse acompanhamento, esse prestígio que os senhores e as senhoras nos dão, nos assistindo. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri